Um castelo além do tempo, para Susana Campanhã, guardiã dos meus sonhos e atual senhora do lago, e para Vera Krauss, companheira de infância no castelo. Do Tupi-Guarani, Guarabitinga, garças na terra branca. Esclarecimento necessário. Essa é uma história de ficção calcada em alguns fatos verdadeiros e outros inventados. Os personagens da ação da história são fictícios. Os personagens periféricos da ação podem ser ou não reais. O mais real na narrativa toda é a magia que, de fato, existe nesse castelo. Aqui está o índice. São 50 capítulos, mais epílogo. Aqui está o prefácio, escrito pelo doutor Francisco Assunção, que é professor da USP e trabalha com a gente no portal há muitos anos, é colaborador do portal há muitos anos. Me entrevistei muitas vezes na TV e tal. Bom, capítulo 1. Tempo e Lugar. No tempo em que ali reinavam mulheres e homens de verdade, pensava ela, mulheres e homens que traziam a força em suas almas e em seus corações, a lameda de pedras que descia do alto da colina que coroava a península até a praia era ladeada por árvores muito grandes de troncos robustos e largos. Foi uma surpresa perceber que aquelas frondosas árvores haviam se reduzido em apenas duas décadas a uma fileirinha de árvores fraquinhas que se equilibravam sobre uns troncos cambitos e que já não configuravam, então, um corredor majestático por onde deveriam desfilar, no mínimo, algumas das mais altas mentes que viviam sobre a Terra. Compreendeu, num repente, outra vez com surpresa, porque depois de compreendido, agora parecia tão evidente, tão móvel, eram elas as mentes que projetavam a realidade. Se antes, grandes almas caminhavam por ali, também eram grandes e cheias de realeza as árvores. Essas árvores de hoje, bonitas, sim, mas tão sem grandeza, nada mais eram do que o reflexo das almas que agora transitavam no vasto corredor que descia até a praia. Almas simples, vivendo pela primeira vez, tendo mumba a decifrar e a apreender. Para estas, sorriu ela, árvores da mesma dimensão de seus seres, de raízes curtas e com a Terra toda ainda por compreender. Imediatamente, porém, arrependeu-se do pensamento. O que sabia ela das pessoas que circulavam hoje para ali? Se há 20 anos não andava naquela alameda, estaria sendo injusta. Mas o pensamento era, sem dúvida, uma tentação. Lugares não são apenas lugares, são lugares e mais as pessoas que os habitam. A mente humana tem o poder de moldar a realidade. Por isso é que se diz que algumas casas são parecidas com as pessoas que as habitam. São mesmo, concluiu. Estava pensando nisso quando, de repente, uma neblina inesperada invadiu rapidamente toda a paisagem. Assustada, ela se perguntava que diabo era aquilo, nunca vira nada igual, nem mesmo em Londres. Quase tão rápida quanto viera, a neblina se dissipou. E ela viu, completamente estarecida, que as velhas árvores da alameda ali estavam. E percebeu que a paisagem era outra, embora fosse o mesmo lugar. Estou sonhando? Ela se perguntou. Nesse instante, sentiu que alguém a tocava de leve, gentilmente, no braço. Voltou-se para ver o dono da voz suave e melodiosa que perguntava. Perdão, a senhorita está passando bem? Pareceu-me muito pálida, quase assustada. E confesso que, não sei bem de onde surgiu, poderia ajudá-la de alguma maneira? Era um homem lindo, muito bem vestido, em trajes talvez do final do século XIX ou do início do século XX. Tinha uma barba negra, muito bem aparada, a pele levemente morena e os olhos azuis. Não sei, respondeu ela, ainda atônita e sem entender como as antigas árvores poderiam estar ali de volta. Acho que tive uma vertigem. Tive a impressão que tudo foi invadido por uma densa neblina. Uma tontura, certamente, disse ele. Afinal, como a senhorita mesma pode ver, não há sinal de nuvem no céu. Uma coisa muito rara em São Paulo, um dia de sol. Do que ele estava falando, afinal? Foi então que notou a represa. As margens completamente despovoadas. Onde estava aquela selva de prédios que podia ser avistada lá à direita, para além da barragem. Onde as muitas ruas e casas que podiam ser vistas na margem oposta. Instintivamente, levou a mão ao rosto, na altura dos olhos, imaginando que estava com óculos virtuais. Que alguém estava lhe pregando uma peça. Que a paisagem era uma projeção. Mas não estava. O homem, gentilmente, a conduziu. Senhorita, venha até a casa. Vou pedir que lhe sirvam um copo d'água, quem sabe um chá. Vamos sair debaixo desse sol que, certamente, não está lhe fazendo bem. Não entendo, disse ela. De repente, a paisagem parece ter se transformado. Onde estamos, afinal? Não estamos no castelo, na represa de Guarabitinga? Sim, estamos, é claro, respondeu ele. E continuou. A senhorita deve ser a amiga da minha irmã. Ela me disse que viria nos visitar. Enquanto falava, subia com ela a rampa de pedras em direção à porta principal do castelo. E estava muito contente de poder mostrar-lhe a nossa nova residência. E riu. Minha mãe fez todos os marceneiros a nosso serviço assistirem filmes que ela trouxe da Áustria para que pudessem reproduzir os móveis exatamente como eram em sua terra natal. Mas eu, eu nasci aqui, sou paulistano e brasileiro, sou urbano. E se, sinceramente, preferiria morar naquela avenida onde estão se instalando em mansões ecléticas as mais nobres famílias dessa cidade, em vez de morar aqui, nesse final de mundo, no meio do mato. Mas o castelo é um lugar maravilhoso, disse ela, numa localização privilegiada, no topo dessa leve colina, no meio dessa península, quase uma ilha, cercado de água, e com esse gramado que desce até a praia, com essas árvores magníficas, o senhor, certamente, é um ser privilegiado. Deveria ser grato por morar aqui, respondeu ela, já assumindo que, em sonhos ou não, teria recuado cem anos ou mais no tempo. Ainda assim, eu preferiria ir morar nessa avenida paulista. Mas a senhorita ainda não me disse seu nome. Sou Suzana Expedito, respondeu. E eu sou Jorge Meyer, disse ele, e já acrescentando. Mas aí vem minha irmã, Evelyn, encontrei sua amiga aí na Alameda. A moça sorriu. Meu irmão querido, não é essa moça que estou esperando. Quem é ela? Esse trecho que eu acabo de ler pra você, é o primeiro capítulo, o começo do primeiro capítulo do livro Um Castelo Além do Tempo, Que é um dos lados do livro que a editora Sol está lançando agora. Que é meu décimo sétimo livro publicado. Só que são dois em um. De um lado, é um castelo além do tempo. Do outro, invertido, é um castelo entre as árvores. Esse é um livro de memórias. O outro, Um Castelo Além do Tempo, é um livro de ficção. Essa personagem, Suzana, que eu chamei de Suzana, em homenagem a ex-presidente do clube de campo do castelo, minha amiga Suzana Campanha, é a que viaja no tempo. Bom, aí acontece um monte de coisa. Tem suspense, tem assassinato, tem hospício, tem volta sem querer no tempo, tem o Jorge vindo pra 2019, um monte de coisa. É isso. Tô muito feliz por a editora Sol ter bancado esse livro pra mim. Isso hoje em dia é uma coisa rara, o mercado editorial não tá pra peixe mesmo. E eu agradeço muito a Cristiane Donizete, minha editora querida. E ao seu marido, né? Que também é o diretor administrativo da editora Sol. Tá bom? Peterson, muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada a toda a equipe da Sol, que é uma equipe maravilhosa, que faz um trabalho lindo, que faz livros lindos. Lindos mesmo. Tchau. 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 Tchau.